Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie assumindo novamente o Instagram da Debra Brasil para a gente começar mais um episódio do Debra Talks, esse projeto pensado com tanto carinho e dessa vez a gente vai ter a participação do atual presidente da Debra Brasil, o Leandro Rossi para a gente conversar um pouquinho sobre os projetos e as novidades da Debra Brasil para a comunidade EB. Eu já vou convidar ele e aí depois eu vou dar aqueles recadinhos habituais. O episódio de terça-feira com o Dr. Lucas Leal sobre cuidados odontológicos, ele já foi para o YouTube, ele foi automaticamente para o IGTV, então também está no feed de notícia para quem não pôde ver no dia, pode ver agora, está no feed e para quem quiser ver também no canal do YouTube, está lá no canal já. Então, quem for no canal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sabendo das novidades e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Então, todos os outros episódios também estão no feed do nosso canal do IGTV, tá? E também no nosso canal do YouTube. E tem surpresa no YouTube, então não esqueçam de se inscrever mesmo no canal e ativar lá o sininho das notificações, ok? Para vocês ficarem sabendo das novidades. E aí o Leandro já está entrando e é isso. Estou bem animada com a nossa conversa de hoje. Leandro já está aqui. Olá, Rosalina. Tudo bem? Tudo jóia e você? Deu certo aí. Deu certo. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Super. Tranquilo, tranquilo. Muito bem. O pessoal está ouvindo legal aí também, né? É, Leandro, as pessoas estão entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né? A gente vai esperar um pouquinho. Eu falei para as pessoas já aproveitarem, se inscreverem no nosso canal no YouTube. Ativarem o sininho das notificações. Já está craque. É isso aí. Estou craque para ficar sabendo das novidades. Não é isso? Temos 4 mil. Com 4 mil usuários, seguidores no nosso Instagram, esses 4 mil tem que converter para o YouTube, gente. Então vamos lá. Isso aí. Inscreve lá no canal. Inscreve lá no YouTube, que vai ser bem legal. É isso aí. Vamos ver. Não esqueçam de se inscrever e ativar os sininhos e curtir os vídeos. Todos os episódios estão lá, desde o primeiro com a doutora Janine, depois as duas partes com a Priscila, sobre pesquisas e atualizações do Congresso EB, de Londres 2020. E também as duas partes com o Dr. Salmo, sobre genética e aconselhamento. E a live também sobre cuidados e odontológicos de terça-feira, também já está lá no YouTube para quem quiser ver. E essas lives também estão indo para o nosso site da Debra Brasil. para o site da Debra Brasil. Não é isso? Muito bom. A gente vai conversar sobre várias coisas, né, Leandro? É, estou até preocupado com esse roteiro seu. É. Trocar de lado, né? Trocar de lado, né? A gente sempre está conversando com as pessoas agora. Hoje, as pessoas estão perguntando qual o tema. Então, gente, hoje eu não fiz roteiro. Não tenho. Não tem roteiro. Não tem roteiro. Hoje eu não... Mostro, não tem nenhum papel aqui para mostrar para vocês que hoje não tem roteiro. Tá bom? Hoje vai ser um bate-papo. Bate-papo, pode perguntar. E a coisa que eu mais não tenho é vergonha de dizer não sei. Então, não tem problema nenhum. Pode perguntar o que quiser. Hoje vai ser um bate-papo. Um bate-papo sobre a Debra Brasil, né? Sobre a Associação Debra Brasil. Não é isso, Leandro? Isso aí. E sobre os projetos e novidades que virão. Não é isso? Exato. E também falar um pouquinho de onde... As pessoas, muita gente às vezes não conhece, não me conhece. De onde veio esse contexto. A gente vai apresentar. Vamos falar um pouquinho disso tudo aí. É, a gente vai falar. A gente vai apresentar. Ih, as dúvidas. Vamos esperar um pouquinho. É, já tem uns cinco minutinhos. A gente espera mais um pouquinho. As pessoas estão entrando. Tem várias pessoas já entrando. A vice-presidente, a Juliane, também já está no chat. Já entrou também aí na nossa transmissão ao vivo. Já está aqui. Muito bom, Ju. E várias pessoas conhecidas entrando. Da rede de voluntários da Debra Brasil. Entrando no chat. Maravilha. Hoje quem comanda é você. Eu sou só convidado. Marília Gabriela. Hoje vai ser um bate-papo super legal. Eu estou vendo várias pessoas também do Espírito Santo entrando. Várias pessoas que eu acompanho com o EB aqui entrando. Muito legal. Vou mandar um beijo para elas. Bem especial, é. Estão entrando várias pessoas que moram aqui no Espírito Santo. Legal, legal. Vai ser bem legal. Leandro, a gente já tem cinco minutinhos para a gente ir quebrando gelo. Vamos lá. Já que isso vai ficar gravado. Vamos lá. Vamos apresentar, então, o Leandro Rossi. Quem é Leandro Rossi? Qual o envolvimento dele com epidermólise bolhosa? Porque, Leandro, é assim, quem trabalha com epidermólise bolhosa, quem é voluntário, a gente, as pessoas que têm EB querem saber, né? Qual que é o seu envolvimento com epidermólise bolhosa? Como é que você entrou nesse mundo da epidermólise bolhosa? E, consequentemente, como é que você se envolveu com a Débora Brasil, a ponto de hoje você ser o presidente e querer tocar esse barco aí, esse projeto, fazer isso crescer e ajudar a comunidade EB? É, vamos lá. Você tem tempo, né? Porque eu tenho história para contar aí, mas vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, tenho 44 anos. O Tati não nega. Não nega. Sou casado com a Fernanda, minha esposa, tenho uma filha, a Nina, e, enfim, sou administrador de empresa. Experiência de mercado, trabalho, muito ativo, sempre com muita coisa. E eu inverto sempre as coisas, né? Muito da... Quando meu sobrinho nasceu com EB, e aí foi uma situação que a gente não imaginava. Você vai normal para ganhar a criança e tal, no hospital, a gente acompanhando com a família, que é o meu sobrinho, ela é a mãe, é a irmã da minha esposa, então ele é o Theo. Quando ele nasceu, a gente não imaginava nem o que que era, nem sabia nem o nome. E foi uma situação de surpresa que a gente falou assim, vixe, de onde que... O que que é, o que que está acontecendo. E aquela coisa que você nunca imagina, você nunca prevê um script para uma doença rara, você não faz nem ideia. E, a partir dali, começou uma situação de buscar e tentar entender o que que era o que a gente estava vivendo naquele momento. A partir daí, logo no dia, na hora do parto, a médica veio conversar comigo, e falou assim, olha, eu acho que pode ser uma doença rara, epidermólise bolhosa. Eu lembro que eu anotei num papel uns cinco dias para decorar o nome, que eu não sabia nem falar o nome, não sabia o que que era. Para repetir e falar certo. É, exatamente. Até para você pedir o que que é que você tinha que saber daquilo ali. E aquilo ali começou uma jornada, né? E eu costumo muito a falar, a EB, ela tem uma porta de... Ela tem uma entrada muito forte na hora que você está envolvido nela. Então, eu hoje, assim, o fato de estar na Débora, eu faço uma relação inversa, né? Para mim, é um privilégio poder fazer parte dessa comunidade EB, ao invés de eu estar dedicando, na verdade, ao contrário. É quase que uma oportunidade que eu tive na minha vida de ressignificar diversas coisas, de repensar diversas formas de ver o mundo, várias perspectivas. E, às vezes, a gente está naquele dia a dia nosso com tanta coisa, tanta correria, que você não para para nem saber que existe uma doença dessa, o quão essa doença é rara, e você está achando que a gente vive no nosso cotidiano. Então, opa, espera aí. É uma coisa que é uma situação onde você me depara com aquilo e fala, para onde que eu vou, né? Então, a partir daí, o que que aconteceu? Logo que nasceu, a gente ficou naquela situação de buscar informação. Coincidentemente, a gente teve, os médicos que estavam com a gente, maternidade particular, aquela coisa toda, você fala assim, não, tudo bem, tudo bem nada, não tinha nem protocolo, né? Então, assim, foi uma loucura, uma correria. E aí que a Débora entra no meu caminho, de uma maneira tão forte, sem você saber, inclusive, nem o que que era esse movimento. E eu acho que, como na maioria das pessoas, né? Os pais, a Ana Luíza e o Carol, o Carol, que é a Carol com K, que é o nome do Papa, então, o Carol Voitila, né? Então, os dois, naquela situação, os mais assustados possíveis, a gente envolviva, assim, o que que eu posso fazer para ajudar, né? Onde que eu posso colaborar? Então, você vai, como a maioria das pessoas, você vai para a internet, pega o nome errado que você aprendeu, entendeu e digita, e na internet a gente chegou na Débora, chegamos em várias coisas e tal, e foi daí. E aí começou esse contato com a Débora, o pessoal técnico, que a gente nem sabia, já começando a fazer contato no hospital, e aí entra uma realidade que muitas das pessoas convivem, né? A própria resistência dos médicos que estão acompanhando com os nossos voluntários profissionais tentando ajudar, daquela coisa, olha, eu sei que você é médico, eu sei que você entende de tudo, mas é uma doença rara, não é uma coisa que se brinca, tem que ter informação correta, e aquilo foi acontecendo, né? Nos bastidores, os médicos conversando, a gente ficando numa situação também sem ter ainda as informações corretas, mas começando a buscar cada dia mais um próprio conteúdo sobre o assunto. E, enfim, a Débora acabou que entrou na minha vida especificamente de uma maneira muito forte, porque eu falo o seguinte, a doença rara, você pode ter dinheiro, é importante, pode ser, é uma condição muito boa, sim, pode ser, legal. O apoio da família, a união da família, a base familiar é fundamental, claro, o carinho, a atenção, o apoio, a Ebela não mexe com só o primeiro grau da família, ela mexe com o primeiro, segundo, terceiro, com o quarto, e assim sucessivamente. Mas além de você ter recursos e ter também a família apoiando, você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter informação correta. E esse lado do tripé foi muito importante na hora que aconteceu com a gente, porque no nosso caso, nós tivemos uma, por mais que você tivesse toda uma assistência no hospital, mas a resistência médica, aquela coisa, deixa que a gente entende, nós estamos num hospital aí, e a gente entrou numa intercorrência, o Theo teve um problema, aí acabou que a gente estava na maternidade, ficamos na maternidade quase uns 20 dias, e o hospital, não de maldade, tentou acolher da melhor maneira possível pra estabilizar, né, pra gente ter alta. Só que uma doença rara, você não estabiliza, é uma doença que você tem que cuidar a vida inteira, então, é a falta de informação correta, e só que você está fazendo uma coisa que você não pode brincar, você não pode testar, né, porque quanto mais demora, foi o que aconteceu com a gente. Ele pegou uma infecção, aí acabou aquele romantismo da maternidade, nós passamos a conviver com um outro mundo, que é o mundo do CTI, e nós ficamos quase 130 dias no CTI direto, então, ou seja, a gente foi sair do hospital com quase 5 meses após, e a partir daí, eu me vi naquela situação toda envolvido, conheci, a gente tem mania muito de criticar médico, de, ah, médico é isso, médico é aquilo, a partir desse momento de CTI, eu tive uma oportunidade muito grande de entender um pouco dessa rotina de médico. A gente tentava pra estar, só os pais que podiam entrar, eu lembro o dia nosso mais complicado dessa migração, a partir de uma certa hora daquele lugar do hospital, fisicamente, você não pode entrar mais. Ah, mas ela é o pai, ele é o pai e a mãe, inclusive, tem horário. Então, você fala assim, vixe, aquele dia foi o luto, vamos embora e vamos tentar reconquistar toda a nossa segurança pra entender qual que é o próximo passo que a gente tem que dar. A gente estava entendendo que era uma doença rara, mas agora é uma doença rara com um agravante de CTI. Então, isso foi, Rosali, um desdobramento tão intenso, mas, ao todo tempo, a gente tinha uma força, uma busca pra saber que dava pra sair mais forte na frente, que dava pra buscar o conteúdo, as informações, bem assistido, e tentar entender o que que era. E cada dia você vai aprendendo um pouco mais, cada dia você vai entendendo um pouco mais da história, daquela coisa. Então, assim, eu faço muito um paralelo. Quando a gente estava vivendo isso, a coisa que eu mais procurei fazer desde o início era tentar diminuir o tamanho do inimigo. Era tentar diminuir o tamanho desse bicho chamado epidermólis, até pra gente tentar saber como que você vai combater. E aí a informação, ela vai te dando consciência. Porque quando você não tem a consciência, a informação, cabe qualquer coisa na cabeça. Então, tudo que eu falava com a família era não vá pra Google, não busque nada em Google, não se informe por Google. Porque como é que funciona Google, gente? Google funciona pro bem e pro mal. Quem entende um pouquinho de marketing sabe. Se você for procurar no Google uma informação de uma rosa, não vai vir uma rosa feia. Porque quem posta rosa na internet é fotos bonitas, a rosa é uma coisa legal. Então, na hora que você vai procurar EB, a maioria das incidências de informações que vão ter sobre EB, elas são situações completamente sem controle. Então, isso não é sobre EB qualquer coisa. O Google, gente, o Google tem tudo. Só que você tem que saber guiar aonde você busca o quê, aonde você faz o quê. E a Débora foi aonde ela entrou forte no nosso caminho. E logo que eu saí dessa situação de CTI, a partir daí a gente foi agravando, eu parei e entrei em contato com a Débora, já logo depois desses quase cinco meses. E simplesmente, acho que a primeira pessoa que eu falei foi a doutora Janine também, depois com a Li. Falei, olha, eu tenho que devolver para a vida o que a vida me deu, de oportunidade, eu tenho que ajudar. Eu não posso acontecer uma situação dessa na minha vida e não poder colaborar. E daí veio a minha relação de voluntariado com a Débora. Eu passei a ser voluntário da Débora, eu entrei, eu lembro que eu liguei, entrei em contato com a Débora, falei, olha, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou nada da área de saúde, mas eu quero colaborar, eu não tenho como não colaborar. E aí começou a minha relação com a Débora, a gente comecei a entrar cuidando de projetos, a minha parte de administração, visão de empresa, negócio, eu acho que tinha alguma coisa que eu poderia acrescentar. E foi dessa forma, entendeu? Então, a partir daí, a gente fica naquela situação que eu tinha mais uma missão, e a missão estava só começando. Então, quando chegou um pouco, que a gente já foi para casa, o Tel chegou em casa, a coisa já estava, não estável, mas já estava em casa, a gente já podia agora respirar realmente um atraso aí de quase quatro, cinco meses, eu falei, pronto, agora eu tenho mais coisas a cuidar, eu tenho mais coisas a colaborar e a ajudar. E foi assim que eu cheguei na Débora. E a partir daí foi uma relação crescente de dedicação, integração, conhecendo pessoas, e não tem como, eu falo, você só tem porta de entrada, não tem porta de saída, é uma situação. Então, foi um pouco dessa história. Você começa por uma forma que no início é um susto muito grande, e a partir dali eu falei, o que eu puder colaborar para que outras pessoas não passem o que a gente passou por falta, às vezes, de conhecimento, está na nossa missão, está na minha parte de dedicação, e é o que motiva a gente acordar cedo e fazer um pouco por essa causa, que eu falo, é uma causa humanitária. Então, a partir daí, começou o meu envolvimento muito mais forte com a Débora, até imaginar que eu não estaria na presidência da instituição. E aconteceu, e é um desafio muito grande, é um desafio diário. Eu falo assim, quem é a Débora? A Débora não é um prédio, a Débora não é uma... A Débora é um somatório de pessoas com pequenas atitudes. E o slogan nosso é muito forte, porque é um sonho, o sonho incomum, que nos une. Então, assim, cada um fazendo um pedacinho, cada um dedicando numa maneira correta, bem íntegra e dedicada, essa é a Débora, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de ver, conhecer certas pessoas que eu não imaginava. Na minha vida de experiência profissional de quase 20 anos, eu não imaginava. eu conhecer e ter experiências e vivências e aprendizados. Eu aprendo muito mais do que qualquer um, por curiosidade. E com a Débora foi a mesma coisa. Eu falei assim, se a gente não entrar de cabeça em entender e aprender, então eu brinco muito com os profissionais, que às vezes eu tenho contato, eu falo assim, olha, vocês me dão uma carência de pergunta estúpida, porque eu posso ter um volume de perguntas que eu posso não saber. mas é a curiosidade, é procurar, é tentar fazer, é tentar ajudar. E é dessa forma que eu vou fazer a minha parte para poder colaborar. Sabe, Rosalina? Eu vejo um pouco assim. Leandro, é assim, eu tenho três coisas para falar, para ponderar sobre tudo isso que você falou. Primeiro é que algumas pessoas entraram e falaram que se reconheceram nessa história. E é claro, eu que não tenho um sobrinho com EB, mas que me veio nessa situação por uma paciente, eu me reconheci nessa história. Porque é exatamente essa a história. Na hora que entra na sua vida, ele entra de uma forma que você não espera, porque é inesperado, porque é uma doença rara, porque ninguém se prepara para isso na gestação. Porque você, como médico na sua formação, como enfermeiro, como fisioterapeuta, ou como nutricionista, você não vem pronto para isso na sua faculdade. Não. Eles não te preparam para isso, nem com conhecimento e nem e nem com empatia e sentimento. Isso não acontece. Então, quando você tem um contato, é um choque muito grande de realidade na sua cara. E aí, naquele momento, você tem duas opções na sua vida. Passar e não fazer nada ou se envolver completamente e, de fato, fazer isso. O que eu posso agora fazer de volta? O que eu posso retribuir para continuar colaborando? Então, várias pessoas falaram que se emocionaram com você contando porque elas se viram nessa situação em grau diferente, em momentos semelhantes, porque essa é uma história muito comum. E é muito legal as pessoas saberem que ninguém cai assim de paraquedas, né? É. Tem muito envolvimento. A gente entra de cabeça nessa história. E outra coisa que você falou sobre conhecimento. assim, eu acho muito legal porque eu vou roubar essa frase de uma amiga minha que postou esses dias, mas que conhecimento tem duas funções, né? É ajudar o próximo e difundir. É ensinar. Não adianta você guardar o seu conhecimento para você porque ele não vai servir de nada. Então, assim, conhecimento, ele serve para ajudar o próximo e para difundir, para ensinar. Então, essa é a função. Não é isso? E outra coisa sobre pergunta. Eu sempre digo e eu já escutei isso também de uma palestra, não existe pergunta boba nem pergunta... É pergunta. Isso aí. É melhor que seja perguntado, né? Pergunta nunca é demais. Não, não tem dúvida. É bem legal que as pessoas tenham isso. E a nossa função quando a gente estava começando a imaginar um projeto de passar conhecimento de uma forma mais acessível é que as pessoas interagissem e perguntassem porque a gente sabe que existem muitas dúvidas. A gente mesmo tem dúvida, né? Eu, por exemplo, tenho vários. Inclusive, eu pergunto para vários especialistas. Vou até contar um segredo para vocês porque sempre que eu tenho alguma dúvida eu ligo para um especialista e para o meu filho mesmo, né? Procuro especialista e aí minha mãe fala assim Rodeli, eu nunca vi uma criança com tanto especialista. Porque, na verdade, é isso mesmo. O que eu não sei eu procuro ajuda, eu pergunto, eu procuro quem saiba mais do que eu. Eu quero saber, quero aprender e quero difundir e dividir isso aí. Então, é isso. Eu acho que é bem legal. E acrescentando nessa frase que você disse aí da robô da sua amiga, eu acho que tem uma que eu vi também que assim, ela cabe muito bem para o nosso contexto da doença rara porque é um contexto que a gente tem muita dúvida. Só que se você separar a sílaba da palavra dúvida, dentro da palavra tem vida. Então, você para para pensar o seguinte, é um eterno somatório de esforços mesmo de pequenos pequenos conquistas a falar. A e B, ela não é uma já entrando um pouco mais no nosso dia a dia, e eu tive uma oportunidade, eu tive que aprender, eu brinco, eu tive que aprender por susto, e aí o resto foi mesmo dedicando, estudando, lendo, conversando com pessoas e tal. Minha primeira conversa com a doutora Priscila, por exemplo, fomos conversar sobre genética, eu perguntei, tinha tecla SAP, eu falei, Priscila, peraí, deixa eu ver se tem uma tecla SAP para eu entender o que você está falando no detalhe, porque não era do meu cotidiano, não era do meu dia a dia, então você para, volta para casa, passa a noite, estuda, entende, volta para sustentar discussões, e daí fazer funcionar. Palavras como gen, herança, recesiva, isso eu lembro das minhas aulas de biologia, minha nota de biologia não era muito ruim não, mas não era meu dia a dia, então fica completamente fora, está lá na parte da cabeça que você não usa, então você vê uma palestra de um salmo, numa humildade de conhecimento, numa vida, numa história de vida, numa coisa, você fala assim, porra, peraí, vão parar de ficar muita gente na vida dizendo, você sabe com quem está falando, como é que é, acho que assim, a gente tem muita história para fazer nessa vida, ajudar a fazer, nós todos vivemos de mão dada, então uma pequena atitude bem feita ali, ela vai propagar nessa corrente que a gente vive, vai chegar em alguém que precisa, então esse é um pouco, eu tenho esse defeito, eu sou muito intenso, eu entro nas coisas mesmo, tem hora que eu paro, a gente está a 130% do tempo para o nosso Debra, Debra, conversando, falando, mas é por isso, para devolver, mas a EB, a EB escolhe pessoas intensas, porque se for, se não for muito intenso, né, então assim, não aguenta, ela escolhe pessoas intensas, para poder seguir no caminho, assim. E eu falo assim, eu tive a oportunidade de conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e conviver com histórias na EB, que realmente são histórias sensacionais, fantásticas, e te mostram uma perspectiva diferente de buscar, de fazer, de acontecer e tal, então isso faz com que a gente tenha que realmente juntar esforços e ir para um caminho só. A EB, eu falo, a EB não é uma corrida curta, a EB é uma maratona, a EB é longa, então assim, eu vejo às vezes muitas mães, sabe, o santo de casa não faz milagre, dentro da minha casa mesmo, ah, mas tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, como é que é isso? Por quê? Numa angústia de buscar uma resposta para aquilo. E a doença rara, eu lembro do próprio o doutor Salmo comentando, num dos projetos de pesquisa que ele achou que fosse assim, tá na cara, de repente a coisa saiu da expectativa de chegar na pesquisa final, demorou. Então assim, é uma maratona, é um conhecimento dia a dia, é um conhecimento, sabe, é um ganho, e é lento, ela não é uma coisa que é rápida, que a gente vai descobrir, né, o santo graal de um dia para o outro e pronto, acabou. Mas logo que eu entrei, tem uma situação engraçada disso, que logo que eu entrei... Você resiste o santo graal? Não. Na primeira reunião, acho que numa das primeiras reuniões que eu entrei, o meu segundo slide que eu coloquei, assim, não gosto muito, gosto mais de ir falando, trocando ideia, a minha... O primeiro slide que eu falo nosso era o meu sonho é acabar com a Debra. Acho que todo mundo parou, ficou me olhando, não entendeu nada. E aí eu falei, não, vamos refazer, vamos digerir um pouco melhor essa frase. O meu sonho... Exatamente. O meu sonho é que a gente trabalhe incansavelmente para que a gente chegue num dia é que a Debra perca a sua função, porque a gente descobriu a cura ou a gente já chegou... Exatamente. E aí nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos juntar a nossa banda e tocar em outro lugar para ajudar outro problema, para a gente ajudar a resolver. Então, assim, eu me motivo e me trabalho para isso, para que a gente acabe com a Debra. Então, acabar com a Debra, porque tem muita gente que pensa, né? Para que a gente mude a função, vai. Isso aí, isso aí. E não ficar em cima de uma coisa trabalhando na perene numa situação que é mais do mesmo. Não. Se a gente conseguir chegar num objetivo que a gente perca a nossa função, seria fantástico, entendeu? Seria fantástico. e a Debra é muito legal porque, assim, eu acho que o maior valor que ela tem é a rede que ela tem global. Então, enquanto você está aqui, a gente está conversando aqui, trocando uma experiência, etc., tem alguém de um outro lado do mundo desenvolvendo um trabalho ou fazendo uma melhoria de procedimento ou uma pesquisa que a rede vai funcionar e vai chegar para a gente. E está na nossa... Logo que eu entrei, eu assinei o Pacto de Conduta com a instituição, que é muito forte. É uma belíssima instituição organizada. Então, assim, no Pacto de Conduta tem... Olha, você tem que ter toda uma condição de seguir os nossos procedimentos e a missão do nosso trabalho, que é disseminar conteúdo, mas não é qualquer conteúdo, é conteúdo de uma forma correta, conteúdo de qualidade. Então, assim, esse é o nosso trabalho. Claro que o nosso esforço era para que isso não tivesse, mas a nossa missão é essa, todos os dias. Eu divido o nosso trabalho em duas avenidas muito grandes, né? Tem uma avenida que é uma avenida da pesquisa, onde a gente tem que desenvolver trabalhos desde pesquisa de base, que você não sabe onde vai dar. Então, a Debra necessariamente ela está envolvida ou ela está participando ou apoiando ou ajudando ou corresponsável com muitas das pesquisas que acontecem hoje no mundo. E a gente aqui, além dessa avenida da pesquisa, a gente trabalha com uma avenida muito focada na melhoria da qualidade de vida. Essa melhoria da qualidade de vida nos permite diversas ações e diversas atividades incrementais, pequenos esforços, pequenos ganhos, mas que se vai gerar uma melhoria de qualidade de vida é a nossa missão. E aí vem informação, vem capacitação, vem nossa rede de voluntários, enfim, aí abre um espaço muito grande de trabalho para nós. Eu brinco, a gente é uma instituição eminentemente técnica, não adianta, nós somos uma instituição técnica. Legal, cabem todas no mercado, cabem todas para apoiar a causa, cabem todo mundo para ajudar, porém de uma maneira ordenada e organizada e não se compete. O nosso trabalho, a gente sabe qual que é o nosso trabalho, é um trabalho em prol do lado técnico, é um trabalho... E aí a gente entra no dia a dia, pega esse projeto que a gente começou a fazer agora, o Debra Talks, nós vamos falar um pouco mais dele no detalhe, mas, sabe, ele é a DNA da nossa missão. Você poder trazer para dentro de casa das pessoas o conteúdo de qualidade, o conteúdo correto com os melhores profissionais e trazer também para a comunidade. Esse é o nosso DNA, é esse que a gente, esse DNA que a gente respira. Às vezes a gente é cobrado por alguma outra coisa, nós não vamos resolver de A a Z, a gente tem que focar no que a gente é bom, no que é a nossa missão e sem, que eu falo assim, medir esforços no que a gente deve fazer. Então é um pouco dessa forma que eu vejo, é por aí que eu quero a linha nossa de trabalho e é um trabalho colaborativo. eu entrei para ser mais uma peça da Engrenade que já funcionava. A Débora tem uma bela história no Brasil, no mundo, para quem não sabe, tem no nosso site lá a história, mas a Débora foi fundada em 1978 no Reino Unido. A partir daí, ela foi buscando profissionais para ajudar... Uma mãe. Exatamente, uma mãe, um pai, um somatório de profissionais e esforços para ajudar a cuidar de uma doença que ninguém sabia. Daí saiu um movimento, a partir daí, você tem o guarda-chuva, que é a Débora Internacional, e todos os países que tiverem interesse podem ser signatários a esse guarda-chuva da Débora Internacional e fundar a sua Débora no seu respectivo país. Hoje, nós temos 56 países, aproximadamente, são quase 60 países signatários. Aqui no Brasil, a gente já, desde 2000 e... Olha o nosso Débora Mirim aí. Gente, a gente entra ao vivo. É projeto ao vivo. Um dia eu vou fazer com o Luca Live, entendeu? Nós vamos fazer com as crianças. Nós vamos fazer uma com a turma. Mas, então, nesse aspecto, de onde você vem? Você vem uma lógica de rede que veio surgindo e esse trabalho de difundir conhecimento global está na parte do nosso DNA, sabe? Então, vamos por aí. Vamos, gente. É ao vivo. Eu falei que não tem script? Ninguém... Não tem. Não tem. Não acredito em nenhum. Não tem nada disso. Pode torturar. É. E aí, logo que... Eu quero fazer uma pergunta que eu achei bem legal. Que foi a Juliane que fez. Pra gente caracterizar bem isso aí. A pergunta dela foi a seguinte. O que mudou do Leandro do diagnóstico do Tel para o Leandro de hoje? Que acompanha a EB e toda a sua diversidade e diferenças? A pergunta... Dei a 100, Juliane. Estava combinado mesmo não, hein? Olha só. Foi não. Eu acho que do dia do diagnóstico... Primeiro que você... Você tem algumas etapas que você tem que ir eliminando na sua vida. Por exemplo, você passa a questionar por que comigo, de onde veio isso, etc, etc. Então, tirando isso, que é uma parte que você não pode perder muito tempo, a partir do momento que eu defini que este era um processo que a gente ia ter que conviver e você começa a entender que isso é pelo resto da vida, eu procurei fazer duas coisas. Uma, é buscar uma extensividade de conhecimento correto. Não é qualquer conhecimento que se não, em vez de te ajudar, te deixa perdido. E aí, é aquele exemplo que eu dei do inimigo. É tentar diminuir o tamanho do inimigo. Como? Conhecendo mais, a cada dia, a cada coisa. Porque aí, as suas reações, a sua maneira de pensar, a sua forma de lutar, a sua forma de enfrentar, ela vai mexendo, ela vai mudando. Então, acho que esse foi um pouco. E o outro, a ansiedade inicial de achar que vai surgir uma coisa rápida, vai ter uma maneira rápida de fazer, e não é. E do meu diagnóstico, eu falo, a doença, ela é rara, ela é rara para a comunidade. Na hora que a gente está falando, no mundo hoje, você tem entre 500 e 600 mil pessoas no universo de 7,5 bilhões, 7,4. No Brasil, estima-se, estima-se, em torno de 1.600, uma população de 200 milhões. Mas quando é com você, é 100%, é um, é você. Você está vivendo isso. Então, esquece. Isso é o mundo todo. Esquece, não tem estatística. Isso aí, não tem conforto, não tem estatística, não tem nada. É você. Então, aquilo ali, logo do primeiro dia para hoje, hoje eu passo a compartilhar histórias e a viver outras histórias que vai te dando mais repertório e casca para você enfrentar a vida, sabe? Para você ver. Eu não condeno, se uma pessoa acha que o maior desejo dela, eu conto uma historinha que é muito interessante, se a pessoa acha que o maior desejo dela é ter um iPhone novo, eu não critico, eu só não compactuo, porque a vida é muito mais extensa. Mas eu não critico. Por quê? Porque eu não tenho como pôr uma lente no olho dessa pessoa dela ter uma doença rara. Porque você não pode falar com o que o mundo todo tenha para entender o que você vive. Então, qual que é a minha missão hoje, uma das coisas que eu vivo? Eu tento impactar o maior número de pessoas que estão ao meu entorno para que essas pessoas possam ser sensíveis ao que é uma causa, o que é um dia a dia desse e tentar fazer um mundo um pouco melhor. Então, eu dou um exemplo muito legal. Imagina uma multidão grande que a gente possa imaginar o Maracanã lotado, lotado para um show. Então, todos nós... Não, não vamos entrar no detalhe de time para não andar. Mas, imagina lotado. A gente chegou na catraca com o nosso ingresso, entramos na catraca, passamos o nosso ingresso. Chegou ali, beleza, todo mundo entrou, assistiu o show, está curtindo. E tem um... Dentro daquela multidão, você imagina aquela cena aérea, você vendo toda a multidão, você pega uma pessoa ali dentro e pinta ela. Essa pessoa é um raro. Aí eu pergunto, essa pessoa é responsável por ter o ônus e o bônus do que ele vive de uma doença rara? Não é. Não é filosofia isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, se a gente tiver a oportunidade de conversar com todas as pessoas em torno dessa pessoa que está ali naquele estádio lotado, muitas daquelas pessoas vão entender o que é que aquela pessoa vive, vão se tocar e vão passar a ver o mundo de uma maneira diferente. Então, qual que é a missão? A missão é a seguinte, quanto mais pessoas a gente conseguir tocar, mais fácil vai ser. O câncer, quando começou lá atrás, o câncer não tinha esse domínio público que ele tem hoje. Mas hoje, se você virar para o presidente dos Estados Unidos e falar, tem uma pessoa que tem câncer, ele sabe o que é. Porque alguém da família ou já teve, ou algum amigo próximo, ele sabe o que é aquilo. Uma epidermose bolhosa não é assim. Então, esse trabalho nosso é um trabalho que é, entre a nossa comunidade, a gente tem que tentar expandir para trazer um pouco mais desse domínio público de conhecimento que é assim que vão fazer com que as coisas avancem e melhorem. Então, sempre que eu tenho oportunidade de poder conversar e explicar, só que a gente não consegue estar falando com 200 milhões de pessoas. Se eu tivesse a oportunidade, eu tenho certeza que eu falaria e a gente chegaria num estádio muito mais fácil. Mas você tem que fazer isso com as nossas ações, com as nossas atitudes, cada um de nós. Então, esse é um desafio muito grande. Porque a gente conversar entre a gente da comunidade ED, e aí eu vou expandir, as famílias, mas as nossas pessoas que são além das famílias, elas já conhecem muito o cotidiano. O nosso maior desafio é expandir para a sociedade civil. É fazer a sociedade civil entender que aquilo ali é um processo e que a partir daí a gente vai virar e falar assim, opa, faz sentido ter um apoio de uma lei, faz sentido ter um tratamento diferenciado. Por quê? Porque você começa a ter uma causa pública na história. vamos falar em termos práticos, a gente é muito taxado que o tratamento da ED é muito caro, claro, mas você acha que um tratamento de oncologia é barato? Não é, mas ele já tem um domínio público. Quantas, então, assim, eu não quero concorrer com ninguém, a gente tem que lutar para trabalhar e fazer com que isso chegue nas pessoas, na maioria das pessoas que formam opinião e que tem para facilitar o dia a dia da vida. Então, esse é um dos grandes trabalhos e eu brinco muito com esse estádio. Se a gente conseguir contaminar esse estádio todo, que tem só uma pessoa rara ali dentro, especial, poxa, nós estamos fazendo a nossa missão. Acho que é muito por aí, sabe? E aí... A gente começa assim, em pequenos grupos, eu acho que a função é que cada pessoa que veja as nossas ações, que conheça o nosso trabalho, vai se tornando um multiplicador. É isso aí. Ele vai se tornando aquela pessoa que vai chegar num grupinho do outro lado do estádio e vai falar assim, você está vendo aquilo ali? Vem cá, deixa eu te contar como é que é. Isso aí. E aí, naquele grupinho lá, ele já passa a ser um multiplicador e tem mais dez multiplicadores e aí esses dez multiplicadores vão para outros cantos do estádio e vão multiplicando. Exatamente. Eu acho que é essa esse envolvimento, essa capacidade de criar multiplicadores, para que a gente consiga levar essa causa para a sociedade civil como um todo. E um exemplo muito prático, a gente fala de exemplo, eu tive uma situação que aconteceu comigo pós quase um ano e meio que o Theo nasceu, eu tive a oportunidade de voltar na mesma maternidade com um outro caso de epidermoles, para você ter uma ideia. e você vê que os próprios profissionais, eles não sabiam muita coisa do que viveu lá atrás. Eles sabiam, uma coisa foi legal, eles aprenderam o que não fazer. O que fazer... Ah, isso é ótimo. Beleza, mas o que não fazer... E o mais importante, eles aprenderam a achar o telefone da mãe do Theo e ligaram para ela. Então, eu falei assim, olha, me ajuda. Por quê? Porque a gente está nesse cotidiano. Então, eu falo o seguinte, por mais que você tenha conhecimento e informação, mas é tão raro, é tão específico que não está no dia a dia que você não... Antes, eu condenava. Hoje, não. Eu não condeno a pessoa de não saber aquilo porque ela não tem a lente que a gente tem e ela não consegue ver daquela maneira. Então, por isso que a gente tem que tocar. Se a pessoa souber, é o que a gente brinca muito, você não precisa de acertar o que tem que fazer. Se você não fizer o que não deveria fazer e pedir ajuda no canal correto, maravilha. Cumprimos a nossa função. Então, é isso aí. É esse... Dá uma ligada, né? Liga, exatamente. Não sabe o que fazer, pede ajuda. Dá uma ligada. Não dá para fazer tentativa e erro. É. Essa é uma doença que não é de tentativa e erro. Não, fica a dica, né? Pede ajuda. Pede ajuda, é isso aí. Pede ajuda, né? Pede ajuda. E o nosso 0800, a gente não tem distinção de quem liga, de onde vem, como vem, de onde é. Qualquer pessoa que liga, isso é uma das coisas que encanta bastante. É a proatividade do nosso time. É... Esse fim de semana, a gente fala, a gente... Todo mundo trabalha muito, todo mundo com uma... É... Uma maneira de entrega para tentar ajudar todas as pessoas, entendeu? Então, é... Pede ajuda. A gente não tem essa... O que a gente puder fazer e o que a gente não souber... Agora, é claro que a gente tem ansiedade. É natural a ansiedade. Voltando um pouco na pergunta que a Juliane fez, essa ansiedade que eu tinha antes, muito maior, a gente vai tentando trabalhar de um jeito diferente, porque não tem atalho. É uma estrada que você tem que realmente seguir. Então, assim... Exatamente. E aí, logo que eu entrei um pouco disso, a minha curva de aprendizado, ela teve que ser mais rápida mesmo para entender esse mundo todo, até porque é um desafio que está no seu colo. Você fala assim, para onde a gente vai? Primeiro. E literalmente estava no seu colo, né? Literalmente. Porque ele é seu apelhado. Então, literalmente estava no seu colo. É, e aí eu falo. Não adianta a gente querer... É uma frase, parece piegas, mas não é assim. Você fala, se você quiser ir rápido, vai sozinho. Mas se a gente quiser ir longe, vamos juntos. Esse é um conceito nosso da Debra. A gente vai, os nossos profissionais, cada um sabe um pouco de uma coisa, cada um busca ali. E aí a gente chega longe, a gente vai chegar mais forte. Então, é uma trajetória que isso me encantou bastante o volume de pessoas. E quando eu entrei, uma das grandes contribuições que eu podia dar para esse processo, assim, peraí, a Debra, acho que teve muitas... Teve fases muito fortes no Brasil. Logo que entrou, implementou, fez um belo trabalho, todo mundo, as associações se juntaram. Eu sou de Minas, a Debra foi fundada aqui em Minas. Então, começou, mais uma coincidência danada. Então, assim, logo que a gente teve essa primeira onda da Debra no Brasil, de trazer as informações, belíssimo esforço, colocar a instituição de pé. Depois a gente teve uma outra etapa de reforço muito forte, clínico, médico, dos profissionais. E agora a gente está em mais uma fase dela de avançar, de estruturar mais ainda, de poder... A Debra, amanhã não estando aqui, funcione do mesmo jeito e as pessoas possam estar... Você não estando na sua parte voluntária. Enfim, a gente conseguir estruturar os processos para que as coisas, cada dia, possam se sustentar mais e mais. Então, essa é a minha contribuição. Na hora que eu olhei para aqui, eu falei, vamos desenhar um planejamento, de uma visão pelo menos. Calma aí, que agora a gente... Já tem 43 minutos. Eu mandei que passou voando, não falei? É, se deixar, a gente tem assunto. Três minutos, trinta, três horas, três dias. É. Agora a gente vai entrar, então, na parte dos projetos. E aí agora a gente vai falar um pouquinho disso, do que está vindo e por que a gente fala das novidades que estão chegando, o que está chegando. conta para a gente. Vamos lá. Acho que tem muita coisa que a gente já faz. E o objetivo, quando você entra num ecossistema novo, igual você chega num ambiente igual a Débora, você não atrapalhar, você já está ajudando. Então, essa é uma coisa que eu sempre tive. Vai pelas beiradas, vai entendendo, não vai querendo chegar já, revolucionar. As coisas estão funcionando, as coisas funcionam muito bem. Não é à toa que é uma entidade de referência, não é à toa que o trabalho todo que foi construído e feito, ele é um trabalho muito rico. Então, o que eu fiz foi tentar me plugar nessa engrenagem. Falei assim, vamos andar a ser mais uma peça dessa engrenagem e vamos aqui depois corrigindo o que precisa, dando os rumos novos, necessários. Então, basicamente, a gente tem quatro grandes pilares de atuação nessa visão, olhando para frente, que é um pilar forte de atendimento, um outro de conhecimento, um outro pilar de políticas públicas e esse pilar que é o pilar da clínica médica, que é o lado que a gente tem que ter de todos os profissionais. E aí, a gente vai por aí, a gente vai navegando nas nossas iniciativas e o que está vindo para frente. Dentro do atendimento, eu tenho um belíssimo projeto que eu sou fã, admiro e faço de tudo para defender e lutar com o exidente, que é o Kit Borboletinha focado para o recém-nascido, que é uma belíssima iniciativa que a gente tem. Parece um projeto simples, mas não é. É um projeto que a gente tem um somatório. De um lado, eu falo, dentro da equação da ED do mercado, muita gente já pode ter me escutado falar isso, a família é a parte mais frágil da equação. Então, você tem as empresas, você tem todo o mercado, você tem todo mundo. Então, o que a gente faz com isso aqui? A gente traz essas pessoas para dentro desse projeto do Kit, as empresas que são os nossos parceiros e eu vou falar, agradeço a todos, a gente tem uma relação muito transparente e forte com todas as indústrias do mercado que querem contribuir. Então, essas indústrias elas nos dão, através de doação, os seus principais produtos focados a um protocolo que os nossos voluntários desenvolveram para o Kit Borboletinha e a pessoa, logo que a gente é notificada, logo que sai uma primeira notificação e independente de onde vem essa notificação, a gente entra em contato com o profissional que estiver atendendo aquela família, na maioria das vezes a gente consegue agilizar o quanto antes esse contato e a gente prepara todo um kit de materiais que essa família vai ter condição de aproximadamente em torno de três meses cuidar da pessoa com EB nessa transição do hospital para casa e lá em casa quando baixar aquela adrenalina e falar assim e agora? E aí a gente está perto com o material e os nossos voluntários orientando, ajudando, explicando e eu falo isso muito com a indústria é legal que ao invés de você entender de uma marca ou de um produto que é bom ah, esse é o melhor não, a gente, o nosso obrigação é dar repertório para as famílias é dar conhecimento do que existe quais são as possibilidades então eu falo a Debra é uma porta de entrada neutra para todo mundo para conhecer que é o nosso processo a gente chega apresenta isso para as pessoas e orienta e os nossos voluntários além de acompanhar as pessoas com EB a família os profissionais também porque os profissionais vão aprendendo quem está na ponta não adianta a gente ser muito conhecer todo mundo daqui mas às vezes tem uma pessoa que está em qualquer outro lugar de outro estado ela tem que conhecer lá na ponta e ajudar então esse projeto é um projeto super legal que a gente foca muita energia em cima dele e dedicação por quê? pode falar então eu vou falar que a gente tem dois gargalos do kit não é isso? porque a gente precisa ser notificado com mais rapidez e de forma no Brasil todo então é aquela velha história que a gente contou antes dos multiplicadores para quem está vendo a gente às vezes tem dificuldade de tempo às vezes o profissional demora fazer contato para a gente encaminhar esse kit então esse tempo que o recém-nascido acaba perdendo é muito importante pode piorar a condição dele então a gente tem esse problema né Leandro a gente precisa que esse conhecimento do kit do contato do envio seja muito rápido e assim que o bebê nasce na maternidade na mesma hora nasceu suspeitou e não precisa confirmar ah eu vou fazer genética vou fazer biótico mas não precisa confirmar na própria suspeita você vai fazer o contato e aí o profissional vai entrar em contato com a equipe do hospital e vai sim através de umas informações ver se tem maior possibilidade de ser ou não e vai encaminhar o kit porque na suspeita o consenso manda tratar como se fosse então assim o kit vai ser enviado então esse kit é um projeto bem bonito foi pra Londres né a Janine apresentou esse projeto em Londres o kit borboletinha e ele faz diferença pro recém-nascido faz muito faz muito e esse processo de notificação não muito bem pontuado essa notificação eu falo a notificação ela pode vir por qualquer canal por qualquer lugar por qualquer do jeito é por sinal de fumaça chegando chegando aí a partir daí a gente entra no circuito com as pessoas e daí você vai desdobrando esse trabalho porque o objetivo do kit é igual eu falo é um kit inicial que a pessoa vai ter ali e a partir dali ela vai tomar as atitudes de como que ela vai seguir porque a gente está falando de um tratamento que requer a vida inteira então mas o objetivo nosso é nesse início e opa a partir dali vamos embora por isso que o foco é no recém-nascido porque é a fase crítica é a fase que as pessoas não sabem nem como é nem o que é e às vezes a maternidade que a pessoa está no hospital ela não vai ter nenhuma às vezes uma melhor condição então o seu ponto é fundamental a EB é uma doença de tempo quanto mais rápido a gente agir melhor e menores as consequências que podem ocorrer muito bem lembrado isso aí e dentro em paralelo hoje nós temos eu falo e ultimamente tem saído muitas informações que é o lado tá bom vamos lá que é o lado da melhoria de qualidade de vida o lado da melhoria de qualidade de vida a gente tem que trabalhar com conteúdo com informações hoje eu fui fazer um levantamento rápido de Debra Internacional e o que a gente tem também desenvolvendo aqui no Brasil o volume de guias práticos na versão tanto para paciente quanto versão para profissionais eu vou falar parece simples parece quando a gente recebe um PDF e passem a dar valor quando a gente recebe um PDF nossa mais um PDF mais um desculpa coloquiamente falando mais um vírgula esse é um puta PDF para a gente da comunidade EB porque alguém lá na Letônia pode ter desenvolvido um procedimento de atendimento sobre dor na Tailândia opa a Tailândia tem viés mas é mas é exatamente isso você pega uma pessoa que está em qualquer lugar no mundo desenvolveu um procedimento uma pesquisa ela publicou em revista científica ela publicou ela foi para congresso e ali gerou conhecimento e notória especialização naquilo que aquilo vira conhecimento que a Debra a superfície de contato da rede Debra Mundial com todas essas pesquisas é muito forte então aquilo vira procedimento nosso interno que são os famosos CPGs informativos e a terceira linha de conteúdo são os infográficos então hoje as pessoas podem acessar Rosalina o nosso site a gente tem dentro do nosso site hoje na medida que todos esses procedimentos vão sendo publicados e vão sendo disponibilizados tem procedimento que a gente desenvolve exclusivo aqui no Brasil e aí eu aproveito uma janela e até falo a gente tem coisas que a gente às vezes não vê no dia a dia a real importância de um trabalho mas é fundamental a gente tem uma voluntária nossa que é a Li a Li ela sempre fez parte do comitê executivo da Debra por quê? por participar muito ativamente ela sempre teve uma superfície de contato muito grande e recentemente ela saiu e você assumiu então ou seja o Brasil tem uma presença grande dentro da Debra Internacional muito forte não mas é isso aí a nossa presença é fundamental mas o que a Li desenvolve hoje eu falo como bom grado pelo conhecimento que ela tem pela habilidade que ela tem de tangibilizar as ideias e trazer isso em materiais então ou seja ela tem é uma relação a gente faz um agradecimento público a dedicação do trabalho dela e tem outros exemplos também além da nossa rede de trabalho mas por exemplo como CPGs tem a Ana Carolina de Brasília participa de uma equipe de desenvolvimento Maria Helena participa de então ou seja dá um orgulho grande de ver pessoas nossas daqui levando as experiências que a gente tem pra fora e na rede fora as traduções né Leandro fora as traduções que a gente tem uma rede gigante de traduções traduções isso aí no Brasil que ela vai caminhando mais partes pra o pessoal ir traduzindo e revisando então mas é o que eu falo isso a gente hoje tá tão comum que a informação hoje tá circulando com uma velocidade tão grande tanta informação que às vezes a gente recebe um PDF parece que é mais um PDF e eu falo pra vocês deem valor para lei imprime guarda em casa lê de novo leva pro seu profissional plastifica em caderno exatamente exatamente faz o que for porque é muito rico o que sai por trás desse material até ele virar um material é uma energia gasta muito grande é um esforço muito grande então assim esse é o nosso esse é a nossa missão a gente fala assim aí eu lembrei que eu queria falar então fala eu lembrei quando você falou que esse é o nosso trabalho e depois você falou que essa é a nossa missão aí eu ia falar que não é um trabalho né é uma missão sem dúvida sem dúvida sem dúvida é exatamente isso e isso é tão dois minutos Leandro pô mas você você fala muito Rosane então vamos lá fora isso fora isso acho que assim tem uma outra coisa legal que a gente funciona que é o nosso motor principal também que é a nossa rede de voluntários e aí tem uma coisa legal pra gente já trazer nós lançamos ontem né se eu não me engano foi ontem nós vamos ter um workshop de capacitação dos voluntários onde a gente vai permitir aproveitando esse momento de pandemia e aí é uma coisa que a gente sempre fala bastante que é de ter informação correta e daí eu vou dar um passo atrás e falar desse projeto Debra Talks que a gente está vivendo agora esse foi um projeto que a gente assim no meio dessa pandemia com o volume de informação que a gente possa rolar o objetivo dele é exatamente trazer profissionais corretos trazer gente que possa contribuir pro dia a dia nós de uma maneira fácil acessível sem ficar doutora pra lá doutora pra cá eu pergunto é pra Rosali eu mando é no chat é assim que funciona essa energia que a gente tem dos nossos voluntários e vou te falar nenhum voluntário e você testemunha que a gente falou vem pro pinga fogo com a gente vamos fazer uma live vem perguntar todos adoraram a ideia então a forma que a gente tem de retribuir primeiro eles ficaram assim mas nossa live eu sou tão envergonhada pra falar ao vivo e aí a gente vai desmistificando e a partir de agora a gente vai fazer esse projeto a gente saiu dele a gente desenhou esse projeto rapidamente e o volume de interações que a gente recebeu foi gigante de muita gente mandando sugestões temas etc etc que a gente parou e falou assim opa vamos fazer uma melhoria nele vamos aumentar e a gente divide agora em três linhas que a gente vai fazer daqui pra frente a gente vai continuar mantendo os profissionais e aí as pessoas que estão nos assistindo da comunidade mandem tema mandem sugestões que a gente busca o profissional habilitado no país pra trazer e falar pra vocês mas nós vamos também agora entrar com uma outra linha Rosali que é das mães da EB então ou seja toda mãe que nós vamos compartilhar histórias que eu acho que tudo que a gente já faz nesses grupos mil grupos de WhatsApp já roda agora nós vamos fazer de uma maneira eficiente aqui dentro da rede nossa ao vivo conhecer essas histórias isso é muito legal então assim quem tiver interesse em compartilhar sua história quem acha que sua história pode colaborar e ajudar com alguém manda pra gente e uma outra linha também é uma linha da EB das pessoas que tem EB que a EB não nos define a gente pode ser o que a gente quiser com a EB então trazer exemplos de pessoas que tem EB que queiram trazer a sua história que queiram trazer nos seus dia a dia manda nós vamos compartilhar nós não vamos ficar só com os profissionais então nós vamos fazer uma mescla além dos profissionais nós vamos trazer a comunidade pra estar falando com a gente também isso é muito bom eu acho que você falou é dividir isso que você falou é a gente saber mais dessas histórias que estão por aí pelo Brasil histórias tão lindas que a gente precisa colocar isso num vídeo e compartilhar com todo mundo não só com a comunidade EB mas com todo mundo que vê a gente o tempo todo isso aí isso aí dois minutos não tem um visitante aqui pros dois minutos vem cá vem cá vem cá Tequim quer não os Teus bombom de beijinhos lá ah lá você ai Teu é a mãe perto não tem jeito pega aí mas olha só então assim pra gente fechar eu também não posso deixar de agradecer algumas coisas né Rosali a gente teria vou falar todos os vídeos que a gente está desenvolvendo o nosso objetivo assim como a gente a EB por ser o fato de ser rara a incidência dela é espalhada pelo país então a maneira que a gente tem e agora na pandemia ficou muito claro pra todo mundo né a maneira da gente se conectar não existe essa regra de ter que juntar a gente tem que se conectar de onde a gente estiver então isso aumentou muito a nossa vontade de estar levando mais conteúdo e tudo vai estar dentro da nossa plataforma do YouTube e a gente está fazendo vídeos extras vídeos extras de todas as informações que a gente está divulgando nós vamos estar gravando diversos vídeos extras com temas específicos pra dentro agora acompanhe o nosso canal do YouTube não percam agora o volume de conteúdo vai aumentar muito mais lá dentro do YouTube então vai ter vídeo extra no YouTube vai que não vai estar no Instagram vai ser do YouTube vai ser no YouTube nossa plataforma de conteúdo é o YouTube e já dão uma dica assim já subiu um vídeo da Priscila tá um vídeo da Priscila sobre pesquisa já subiu então ativem o sininho que vocês vão estar compartilhando agora quanto tempo eu tenho aí que eu tenho que fechar um minuto Leandro então fecha então eu não posso deixar eu tenho que agradecer primeiro eu tenho que agradecer o pessoal nosso da diretoria Juliene Jéssica o Rafa Juliana Cláudio assim são pessoas que também abraçaram a causa ajudam e muito então você tem que agradecer os nossos voluntários eu falo assim de uma maneira fantástica todos 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 pela dedicação e é isso eu não posso deixar de de não agradecer não é um trabalho individual é um trabalho que a gente tem que fazer todos nós então é vambora participem entrem em contato com as nossas redes interajam com a gente e eu agradeço Rosalia oportunidade você sabe que eu gosto de estar do outro lado aí da gente trabalhando nos profissionais mas eu acho que a ideia foi ótima e mantém contato quem tiver entre em contato com a Debra nós vamos estar sempre à disposição para ajudar e tentar contribuir um pouco mais nesse nosso dia a dia da EAD gente foi ótimo 10 segundos para acabar essa live vai para o IGTV vai para o YouTube e não esqueçam de se inscrever porque tem vídeo extra já lá no YouTube para vocês da doutora Priscila um beijo isso aí valeu